E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch de dinheiro solo no GTA Online? Bora lá então, pessoal. Exatamente, glitch de dinheiro no GTA V Online totalmente solo. Porém, eu vou passar para vocês nesse vídeo todas as recomendações, vou falar o veículo que você vai utilizar e eu peço para vocês não pularem esse vídeo porque ele é extremamente importante. Ok, pessoal? Vou passar os riscos e depois eu vou dizer o que você vai ter que fazer para conseguir fazer esse glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite, ok, pessoal? É extremamente importante. Eu estou indicando para vocês esse carro que é o Sentinel XS, porque ele vai dar muito mais dinheiro, mas pode ser feito com veículos com custo no máximo até 200 mil. Mas você só vai fazer se você assistir esse vídeo primeiro, combinado? Se você não assistiu esse vídeo, aqui, esse vídeo agora, eu recomendo que você não faça. Então, esse vídeo que você está assistindo agora é um vídeo de orientação. Comenta nesse vídeo que eu vou mandar para você o link desse glitch e vou mandar também o link de outros que estão funcionando. E vou deixar mais alguns no comentário fixo. Estou fazendo dessa maneira para que eles durem muito mais tempo porque o Rockstar está de olho. Presta atenção, antes de você fazer qualquer glitch, você vai precisar vir aqui na estatística e na carreira. Você tem que ver o segundo item, renda total. O meu é 224 milhões e blá, blá, blá. Pega só os seus milhões, o meu é 224, e você vai dividir o 224 pelo tempo gasto no GTA Online. O meu é 20 dias. Essa divisão tem que dar abaixo de 10 milhões. Se der abaixo de 10 milhões, aí tudo bem, você pode fazer e depois você pode até vender os veículos. Lembrando que eu recomendo para vocês vendendo no máximo 3 veículos por dia para você não cair no limite diário de vendas, ok? Pessoal, todo esse cuidado é porque a Rockstar está fazendo monitoramento no jogo até o dia 29 de junho. Poxa, alguém pode falar assim, poxa Hunters, eu tenho minha conta estourada, nunca tive problema nenhum, faço direto, não tenho nenhum problema. Pessoal, se você tiver a conta estourada e não fizer nenhum glitch em período de monitoramento, tudo bem, sua conta vai passar de boa. Já aconteceu comigo em várias contas. Agora, se você tiver com a conta estourada e fizer glitch, o risco de você ter o seu personagem apagado, dinheiro retirado, carro retirado, ou até mesmo suspenso ou banido, é muito grande em época de monitoramento. Por isso, eu faço essa orientação para vocês. Vejam aqui o valor do Sentinel. 1.155.350. 1.155.350. Muito top, né? Então, no vídeo que eu vou passar para vocês aí, que eu já falei nos comentários, né? Ele, eu vou recomendar esse carro, mas você pode fazer com qualquer outro carro. Mas no outro vídeo, eu explico por que eu recomendo esse. Já falei um pouquinho aqui, né? Mas eu vou explicar detalhes no outro vídeo. Pessoal, eu quero aproveitar e te convidar para fazer parte de algum comando do HuntersClan. Para fazer parte de um comando do HuntersClan, vai no nosso Discord, link na descrição. E lá no Discord, vai na aba Comandos. Leia as instruções que estão em um artigo em PDF. E depois, veja os comandos oficiais lá e peça um convite para entrar depois que você fez as instruções. Fechou? A outra forma de entrar no comando do HuntersClan, tem um comando exclusivo para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clica no botão, seja membro, ou no link que está na descrição, seja membro, para ver todos os benefícios e as condições. Peço para vocês também, me sigam nas minhas outras redes sociais, que estão também na descrição desse vídeo. Gostou desse vídeo de orientação? Então, por favor, deixa aquele seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?